Em abril de 2021, a Apple lançou uma atualização que impactou gravemente o mercado digital como um todo. O iOS 14.5, com a sua nova opção de transparência de rastreamento de apps, causou pânico nos negócios que dependiam de anúncios online para gerar vendas, e revelou como essas empresas estavam realmente reféns das plataformas. A mudança foi tão devastadora que até o próprio Facebook publicou um artigo no seu site com o título como as mudanças da Apple podem limitar significativamente os seus esforços de marketing. Nesse artigo, a Meta deu um exemplo, mostrando que antes uma livraria local poderia gastar 50 dólares em um anúncio bem relevante e personalizado, e com isso ela conseguia chegar em algo próximo de 5 clientes. Depois dessa atualização, sem o uso dos melhores dados para personalizar um anúncio e entregar para as pessoas certas, agora esse mesmo investimento traria apenas duas vendas. Você pode até pensar que de 5 para 2 vendas não é um crescimento tão grande, mas se você fizer a conta, você vai entender que o custo por venda aumentou 150% simplesmente da noite para o dia. E até hoje, nós estamos sentindo as consequências disso na nossa pele, com o custo de lead cada vez mais alto, margem cada vez menor, não só porque o custo por oportunidade está aumentando, mas também está te fazendo contratar profissionais cada vez mais sêniores, uma vez que a complexidade e o desafio se tornam maior. Com a batalha pela atenção cada vez mais acirrada, até mesmo o custo para trazer mais clientes de forma orgânica acabou sendo maior, já que você precisa agora de profissionais cada vez mais capacitados para conseguir fazer isso. Mas, e se eu te falar que mesmo nesse mar de problemas, existe uma solução que pode ser muito lucrativa para o seu negócio? Uma estratégia que não envolve colocar dinheiro nem no Facebook nem no Google, esquece, não tem anúncio online, nem tampouco ficar um tempão produzindo conteúdo, torcendo para o cliente certo, achar esse conteúdo e finalmente vender. Presta muita atenção. O que eu vou te mostrar agora é a estratégia criada por um dos profissionais que foi responsável em fazer a Salesforce faturar mais de 100 milhões de dólares em vendas e se tornar uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. Só para você ter uma noção, aplicando o que eu vou te mostrar nesse vídeo, você nunca mais vai depender de propaganda ou de lead pago. Um ponto fundamental dessa estratégia é saber utilizar bons e-mails de prospecção. E-mails que quebram padrão, que geram curiosidade e que fazem com que as pessoas te respondam para que você possa, aí sim, fazer uma ligação e agendar a sua reunião. Eu criei uma ferramenta gratuita que cria e-mails impossíveis de serem ignorados. Só que é o seguinte, não tem almoço grátis. Para você ter acesso a essa ferramenta, eu vou botar um desafio. Se esse vídeo bater sem comentários, eu vou atualizar o primeiro comentário desse vídeo, e vou deixar fixado o link para essa ferramenta. Então, já comenta agora. Aproveita que você está comentando, compartilha, joga no loop da empresa, joga no Slack, manda para todo mundo. O nome dessa metodologia foi batizada de Cold Call 2.0 e ela foi criada por um americano chamado Aaron Ross, visto como o pai das vendas B2B. Inclusive, gravei um podcast hiper legal com ele. Ironicamente, o Cold Call 2.0 é uma estratégia que não envolve fazer nenhum Cold Call, nenhuma ligação fria. Para te explicar como isso funciona e como essa estratégia vai salvar o seu negócio, se você vende para empresas, eu preciso dar um passo para trás e te mostrar como a Salesforce colocou isso em prática. Nossa história começa lá em 2002, três anos depois da fundação da empresa, quando ninguém conhecia a empresa que se tornaria uma das maiores do seu segmento. Na época, a Salesforce estava começando a montar um time de vendas para atender grandes empresas. A ideia era complementar os leads que ela recebia por indicação e por inbound market. O problema é que essas equipes estavam falhando no que deveria ser uma das suas maiores responsabilidades, a prospecção de novos clientes. A Salesforce começou a perceber que os vendedores não faziam muitas ligações de prospecção, simplesmente porque eles odiavam fazer Cold Call. E os que faziam eram completamente ineficientes. Cara, outro grande problema do Cold Call é que você pega o recurso mais caro da tua estrutura, que é o vendedor qualificado, capacitado, que está pronto para fechar uma venda, e coloca ele para gastar uma quantidade de tempo enorme para ter pouquíssimo resultado. Ele liga, 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 fala com pouquíssimas pessoas. O que eu fiz? Peguei o meu recurso mais caro e coloquei na função errada. E foi por causa disso que a Salesforce concluiu que precisava fazer algo diferente, uma abordagem que fosse capaz de gerar um fluxo previsível de novas oportunidades de negócio. E foi assim que surgiu a estratégia do Cold Call 2.0. Aaron surgiu com um novo método depois de se frustrar tentando vender com os métodos tradicionais da época. Ele ficava maluco porque ele percebia que a dificuldade não era falar com a pessoa dentro da empresa, a dificuldade era falar com a pessoa certa dentro da empresa. Então ele gastava muita energia tentando falar com diferentes pessoas, para no final não falar com quem decidia em relação ao produto que ele vendia. Aaron iria enviar um tipo de e-mail para 100 pessoas, e outro tipo de e-mail para outras 100 pessoas da mesma lista de grandes executivos. A diferença é que o primeiro e-mail era feito em massa, com pouca personalização, e você batia, ah, você tem esse tipo de desafio, falando do problema XYZ. Enquanto o outro e-mail era curto, objetivo, mais caloroso, e pedindo uma indicação para falar com a pessoa certa dentro da companhia, que resolvia aquele tipo de problema que tinha, aquele tipo de demanda. Enquanto o primeiro e-mail foi totalmente ignorado, ou seja, ele teve zero respostas, o segundo tipo de e-mail, ele teve 10 respostas, dessas 5 respostas, apontando a pessoa certa que ele deveria procurar para falar sobre o assunto ao qual ele estava buscando. Aaron, junto com a sua equipe, passou mais de um ano testando e otimizando essa abordagem, tentando chegar no melhor formato possível, que fosse mais eficiente para chegar nas pessoas certas. Por mais que ele tenha conseguido chegar no resultado, e ele tenha levado mais ou menos 4 meses para ter isso de forma estruturada, ele ainda tinha uma série de dúvidas e questões que ele precisava de respostas. Primeiro, será que as oportunidades de negócio criadas por essa estratégia realmente se transformariam em receita? Ou seja, aqueles leads poderiam de fato ser fechados? Segundo, será que mesmo um profissional de nível júnior conseguiria realizar esse trabalho? Ou seja, estamos de frente com um processo realmente escalável? A resposta para as duas perguntas foi sim. No ano de 2003, a Salesforce conseguiu atingir 1 milhão de dólares em novas vendas, o equivalente a 3 milhões de LTV, Lifetime Value, com um custo de apenas 150 mil dólares. Não é à toa que no ano seguinte, a empresa decidiu multiplicar a equipe de Coca-Cola 2.0 de 2 para 12 pessoas. Desde então, essa estratégia vem sendo replicada pelas empresas que mais vendem no mundo inteiro. E quando a gente bota essa estratégia no papel, fica óbvio porque ela se tornou tão popular. Para te mostrar isso, eu quero fazer um cálculo junto com você. Portanto, nós vamos levar em consideração alguns fatores. Vamos partir do princípio que estamos vendendo um software B2B, no valor de mil reais com recorrência. E que a média de tempo que uma empresa continua pagando por esse software é de 24 meses. Ou seja, para cada novo cliente que você traz, você gera 24 mil em receita. Bom, em primeiro lugar, nós precisamos descobrir quantas oportunidades no SDR precisa gerar para se pagar, sem levar em consideração todo o ciclo de vida do cliente. Apenas o primeiro mês. Isso significa que o nosso SDR precisa gerar 4 vendas para começar a ter algum retorno. Então, vamos lá. Para descobrir quantas oportunidades ele precisa fazer para isso, é só a gente fazer o seguinte cálculo. O número de oportunidades é igual ao número de vendas dividido pela taxa de conversão. Nesse caso, o número de oportunidades é igual a 4, dividido por 0,19, o que nos dá cerca de 21 oportunidades. Uma meta baixa para serviço com esse ticket médio usando o Cold Cold 2.0. Agora pensa comigo. Se você pegar essas vendas, que somadas dão 4 mil reais, e multiplicar pelo ciclo de vida de 24 meses dos nossos negócios, isso significa que essas 4 vendas, na verdade, geram 96 mil reais em receita. Então, mesmo se o seu SDR saísse no mês seguinte, ele ainda assim deixaria um lucro de 92 mil reais para o seu negócio. Esse é o poder de entender como realmente usar as vendas outbound para crescer o seu negócio B2B. Eu sei que nesse momento você está se perguntando, beleza, Thiago, gostei da ideia, mas como é que eu aplico isso na minha empresa? O que você tem que entender? Cada empresa é uma empresa diferente, mas tem um passo a passo que se você aplicar, principalmente fazendo o que a gente chama de especialização de função, colocando um SDR para prospectar e um executivo para fechar as vendas, eu vou te mostrar que dá para ter muito resultado. O Aaron Ross conseguiu comprovar que mesmo SDRs júniores, profissionais em início de carreira, conseguem entregar resultados. Então agora, bora para o passo a passo de como colocar o Cold Cold 2.0 para funcionar dentro da tua empresa. Enfim, o primeiro passo é definir o perfil de cliente ideal, também conhecido como ICP ou Ideal Customer Profile. De todo mundo que você vendeu, onde você ganha mais dinheiro, onde é mais fácil fechar negócio, ou qual é o segmento de mercado que está mais propício à compra, que você deveria colocar toda a tua energia e focar apenas nesse perfil de cliente. Imagina uma matriz dentro da tua empresa. Numa ponta, a gente tem receita potencial. Na outra, eu tenho probabilidade de fechar um negócio. Concorda comigo? Se você falar apenas com clientes que têm maior potencial de geração de receita e que é mais fácil fechar um negócio, a tua empresa cresce numa outra velocidade, esse é o objetivo de definir o perfil de cliente ideal. Por que isso, Thiago? Porque você não vai conseguir prospectar da maneira correta se cada hora você manda uma mensagem para um cliente de um segmento ou de uma indústria diferente. De acordo com o tamanho do cliente que você vai atrás, você vai ter diferentes fontes de dados para poder construir essa lista. Por exemplo, se você vende para grandes empresas, na Exame tem as maiores e melhores. Você pode ir lá pegar as maiores empresas. Se você vende para a indústria, você pode ir na confederação da indústria do teu estado. Lá tem todas as indústrias que estão no estado associadas a essa confederação. Se você vende para pequenos varejistas, você pode ir na câmara de dirigentes e lojistas. Lá tem os associados, que também é um dado que eles comercializam. É possível usar o LinkedIn e tem N plataformas e ferramentas que te permite construir lista de um perfil específico de cliente a qual você busca vender. Com o perfil de cliente ideal definido, nós partimos para o segundo passo, que é construir a lista de empresas que você vai atrás. Tiago, como é que eu vou conseguir a lista? Existem N ferramentas. Só que, de acordo com o teu perfil de cliente ideal, vai fazer mais sentido usar uma ferramenta ou outra. Se você vende para as maiores empresas, você pode usar a lista da Exame. Lá tem maiores e melhores as empresas que mais cresceram no Brasil no último ano. Se você vende para a indústria, existe a confederação da indústria. No Rio é Firjan, em São Paulo é Fiesp. Cada estado tem a sua confederação com todas as indústrias cadastradas. Você vai ter a lista completa de qual é a indústria, qual o tamanho, telefone de contato e demais dados para você poder abordar. Se você vende para o varejo, você pode ir na câmara do dirigente e lojista. Se você vende muito no B2B, o LinkedIn tem excelentes ferramentas que permite descobrir quem é a empresa, o tamanho, quem é a pessoa que decide lá dentro. Então, com a lista pronta, você está pronto para ir para o terceiro passo, que é começar a sua campanha de prospecção de e-mails outbound. Lembra que o objetivo desse e-mail não é vender. O objetivo desse e-mail é conseguir uma indicação interna. Na maioria das vezes, a estrutura desse e-mail está orientada a descobrir quem é a pessoa responsável pelo produto a qual você vende. Então, dessa forma, você dispara e-mails pedindo que alguém te indique internamente quem é a melhor pessoa para você falar. Só depois de enviar o e-mail e receber uma resposta é que você vai fazer uma ligação. Você não está ligando aleatoriamente para qualquer pessoa. Você está ligando apenas para quem você já sabe que é responsável por essa decisão dentro da companhia. O ideal é que um SDR envie de 50 a 100 e-mails por dia e consiga ter de 5 a 10 respostas com indicações internas. Com essa resposta, chegou o momento do quarto passo, que é vender o sonho. Não se trata de oferecer o teu produto ou o teu serviço, mas sim encaixar a necessidade do cliente com a solução que você entrega. Não é sobre falar sobre o que você faz, é sobre mostrar para o teu cliente como a vida dele se transforma a partir do momento que ele usa o teu produto ou o teu serviço. O ideal é que durante essa ligação o SDR consiga validar se aquela pessoa que ele está falando está dentro do perfil de cliente ideal. Ou seja, preenche cada um dos requisitos que ele definiu como sendo características do mercado que ele atende. Então, se eu estou fazendo uma ligação, eu quero entender. Essa empresa está dentro do segmento que eu atendo? Eu estou falando com alguém que tem poder para tomar decisão? Eles estão passando por um problema a qual a minha empresa consegue resolver? Estou dando um check em cada uma das características que confirma se essa pessoa que está do outro lado da linha, de fato, é meu perfil de cliente ideal. O ideal é fazer o máximo de perguntas abertas para entender se essa empresa, se essa pessoa se encaixa dentro das características e do contexto de empresas a qual a sua empresa está buscando atender. Por isso, é ideal você ouvir mais do que falar. Lembra, tu nasceu com duas orelhas e uma boca. Usa isso a seu favor. Agora, chegou o momento do último passo. Passar o bastão para frente. Muito importante. Se lembra que durante essa ligação o teu objetivo não é vender. O teu objetivo é agendar uma reunião. Aqui, uma vez que você conseguiu qualificar e entender se a pessoa do outro lado está dentro do teu perfil de cliente ideal, agora você vai agendar uma reunião para o nosso especialista. Cara, essa reunião não é uma demo, não é uma apresentação do software, não é uma apresentação de proposta. É um diagnóstico. Você ligou, você agendou e você vai criar agora valor para o próximo passo. Tudo bom? Olha, beleza. Eu entendi que faz sentido a gente trabalhar junto. Entendi que você está com um problema que nós conseguimos resolver. Agora, eu vou agendar um call para um dos nossos especialistas poder descer no detalhe dentro da tua empresa, analisar o momento que você está e te mostrar um plano de ação de como a nossa solução pode resolver definitivamente o seu negócio. Entende que é completamente diferente de você apresentar um produto ou falar de você? Aqui você está preocupado em investigar a necessidade, aumentar nível de consciência para finalmente mostrar como a sua solução ou o seu produto efetivamente funciona. Nessa passagem de bastão é fundamental que todas essas informações sejam muito bem registradas e que o SDR passe o máximo de características e dados para que o executivo de conta possa tirar onda no próximo bate-papo mostrando que a sua empresa é muito organizada e ele sabe exatamente o que foi discutido na ligação anterior. Foi essa a estratégia que fez a Salesforce sair de uma pequena empresa para um gigante de tecnologia, aplicando cada um desses passos. Pensa comigo, se transformou a Salesforce em mais um que não pode fazer pelo teu negócio. Aplicando essa estratégia, você cria independência na sua aquisição de clientes. Nunca mais você depende de nenhuma plataforma e nem vai ficar reclamando que o custo político fica cada vez mais caro. Agora faz o seguinte, testa você mesmo, coloca em prática. Faz exatamente igual como o Aaron Ross fez no início. Pega 100 pessoas, dispara esse e-mail e depois me conta se funcionou ou se não funcionou. Você pode aplicar ainda hoje essa estratégia milionária para começar a gerar receita e negócios dentro da tua empresa. Inclusive, uma metodologia que combina muito com essa tática que eu acabei de passar é o Spin Selling. O Spin Selling é uma metodologia para você fazer as perguntas certas, explorar necessidades e dores do seu cliente. Eu vou deixar um vídeo como sugestão para você assistir em seguida. Eu tenho certeza que o Spin Selling vai fazer diferença real dentro do teu negócio se você fizer CodeCode 2.0 junto com o Spin. Não se esquece de se inscrever no canal, de deixar sua curtida. Se você ainda não comentou, comenta. Se bater sem comentários, vou liberar a ferramenta que gera, o e-mail de prospecção que você precisa. Compartilhe com a galera e te vejo no próximo vídeo. Então, quer ouvir da boca do próprio Aaron Ross como surgiu essa estratégia, como ele construiu isso tudo? Eu acabei de gravar um podcast com ele que ficou simplesmente sensacional. Te vejo nele agora. Vou deixar aqui na descrição desse episódio.